Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês o Aldelis Júnior e mais um vídeo Pessoal, acabei de finalizar agora aquela televisão que chegou para mim ontem Como se fossem umas bolas brancas na tela, como eu havia falado para vocês O defeito era aqui, esses prismos aqui ele cai O LED fica totalmente exposto, aí é que dá aquela claridade, tipo assim Só que isso aqui é do flash do meu telefone, aí ele fica tipo assim Beleza? Como mostrei no vídeo anterior Aí eu falei, você tem a opção de colar? Tem Mas como já, essa barra já sofreu muito aquecimento O ideal é trocar o kit completo, como eu fiz Beleza? Ó, e já tentaram colar também, ó Ó como é que ele está esbranquiçado aqui Isso aqui, é que a pessoa foi colar com o Super Bond Super Bond, Super Cola, tá? Quando a pessoa usa esse tipo de cola, ela fica assim, ó Ó, marcando até as digitais lá de quem mexeu, ó Tá vendo aqui, ó? Então pessoal, você querendo colar, não cola com esse tipo de cola aí, tá? A gente usa geralmente aquela B7000 Que é a melhor Mas de qualquer forma aqui, a gente nem faz mais esse tipo de reparo não A gente troca o kit completo da forma que eu fiz Dá muito trabalho, isso aqui tem que alinhar Às vezes você cola, fica dando sombra lá na imagem Assim, é um trabalho desnecessário Então trocamos aqui Passar pra vocês o modelo Essa televisão aqui é muito complicadinha de De mexer, porque ela é muita coisa Tem muita coisa pra Pra soltar nela Ó, 39LB5800 Foi uma indicação do nosso amigo Léo, tá? Consertei a dele, uma de 32 também da LG Só que a dele não tava ligando Mas o defeito era o mesmo E esse daqui não Esse daqui já tava ligando Só com as bolinhas brancas na tela Que é a questão do LED Beleza? Então fiz a troca Agora um macetinho aqui pra vocês Vou evitar que esse LED queime novamente Eu vou aqui, ó Na engrenagenzinha do meu Do meu Ó, aqui na engrenagem do meu controle Vou clicar nessa opção aqui, ó Black Light Tá em 100%, ó Calma aí Black Light tá em 100% Vamos botar aí uns 70 Ó, ele vem pra cá, ó Aí vou pro lado esquerdo, ó Ó, olha diminuindo lá Ó, tá vendo? Bota 70, pessoal Ó Pronto, isso aí já evita O que que significa isso aqui? É a incidência da claridade da tela Aí vai evitar que seu LED trabalhe no máximo Se eu deixo o meu Black Light no 100% Meu LED tá trabalhando no máximo Então se de repente você achar que 70% ficou um pouco escuro Você vai pra 80%, mas não deixa no 100% Ó, também que a imagem dá pra ver, ó A imagem dá pra ver normal Eu geralmente boto no 70% Ó, ó A imagem normal, ó Beleza? Aí no vídeo anterior Aqui tinha umas bolas brancas Aqui, ó Beleza, galera? Então, ó Tá aí, resolvido Mais uma vez Peço a galera aí Que acompanha o canal Que tenha um pouquinho mais de paciência Eu vou tá É... Daqui a uns dois meses Que a obra estiver pronta aqui Eu vou tá Mostrando na íntegra Porque hoje quando eu pego Eu faço vídeos fatiados, né? Mas tem vídeos no meu canal Onde eu ensino Eu mostro isso No passo a passo Tem vídeo meu no canal aí Com 30, 40 minutos É só vocês pesquisarem dentro do canal Você clica lá no... No meu canal no YouTube E faz a pesquisa lá dentro Que aí sim Aí você vai ver Vai pesquisar Na minha playlist lá Que aí tem vários vídeos E aí você vai ver No passo a passo Porque hoje eu tô sem alguém Pra gravar pra mim Aí... Aí fica complicado Não tem como eu gravar e... Se ver que eu tô com o celular aqui, né? Mas não dá pra me fazer Duas coisas ao mesmo tempo Beleza? Mas tá aí, ó Funcionando direitinho Assim que ficar pronto lá Aí sim Eu vou comprar uma ring light Vai ter iluminação Vai ter tudo certinho E aí sim Aí vocês vão ter a oportunidade De aprender Pra quem quer Tudo na prática Eu vou passar a ler Todos os comentários